Fala, varia, né? Varia. O julgo desigual pode ser uma idade muito elevada da outra, pode ser uma religião muito distante da outra, né? Ou seja, o cara é bruxo e o outro é crente, aí fica muito distante, entendeu? Mas esse julgo desigual pode ser compensado. Por exemplo, é melhor uma mulher casar com coroa que tem e pode sustentá-la do que um boizinho que fica peidando no sofá o dia todo. Está entendendo como é a coisa? Então o julgo já começa a se igualar aí. Mas também não dá para casar uma menina de 20 anos com um velho de 80. Depende dos velhos, né? Que tem uns velhos que é danado. Então, julgo desigual também está na letra. Um homem formado com vários diplomas, casar com uma mulher iletrada. Então esse julgo desigual varia muito, muito mesmo. Nós não podemos usar a Bíblia porque Ruth não era judia e casou com judeu, Esté era judia e casou com Açoeiro, que não era judeu. Então nós não podemos dizer que o julgo desigual é na religião. Entendeu como é a coisa? Então, se disser que crente só pode casar com crente, por que Esté casou com não-crente? Está na Bíblia. Você vê que se o cara pegar a Bíblia, é uma bagunça danada. Você diz, não, porque está na Bíblia, está na Bíblia aonde? Não, tem parte na Bíblia que condena, mas tem parte que os judeus casaram com pessoas não-crentes. Como Esté. Esté era judia. O pai de Esté, a família de Esté, e casou com o rei Açoeiro. Mas é rei, né? Rei é rei, né? Ruth se declarou para Boaz. Não foi? Foi! Ruth se declarou para Boaz. Ruth pediu Boaz em casamento. E Boaz já tem umas duas mulheres, viu? Boaz, além de ter umas duas ou três mulheres, Boaz ainda era um coroa de quase 70 anos. Era. Então, esse julgo diz igual, varia, como diz o Matuto, varia. Varia. Porque, às vezes, uma coisa compensa a outra. Por exemplo, você casa com um boizinho. O boizinho vai dar muito beijo em você. Mas, às vezes, fica só nisso mesmo, ainda bota um chifre em você. Aí você casa com um velho, mas um velho que é centrado, que sabe honrar você, que tem as coisas para lhe dar. Então, aí o julgo se iguala mais um pouquinho. Entendeu como é a coisa? Principalmente com mulher. Porque mulher quer ter uma estabilidade com filhos, tal, tal, tal. Então, esse julgo desigual, a gente não sabe aonde vai. Questão de crente católico é como eu falei. Esté casou com um rei. E o rei era de outra nação. E esse rei foi quem salvou o povo judeu. Às vezes, nós poetizamos muito. É nessa poesia que nós se lascamos. Nessa poesia que a gente se lasca. Você tem que olhar a PP. A PP. A pessoa. E não a religião. A religião tem muito assim, tchururuca. Muito tchururuca. A questão do relacionamento também não está muito ligada à nossa inteligência. Está ligada a instintos. Raabe não era judia e se casou com Salmo. E fez parte da genealogia de Jesus. Certo. Raabe, além de não ser judia, ela era meretriz. Ela era quenga. Entendeu? É. Então, a questão é pedir muito a Deus, sabedoria, para lidar com essas questões. Tá? Para lidar com essas questões. Porque, às vezes, o julgo é desigual. Né? Mas, às vezes, uma coisa compensa outra. Às vezes, uma coisa compensa outra. Eu conheço mulheres que só gostam de coroas. Outras coroas gostam de jovens. Mas, às vezes, tem jovens que não dão o que elas querem. Que é a honra, que é o respeito. Né? Então, vai muito da pessoa. Eu conheço mulher 15 anos mais velha do que o homem, que o homem cheira nos pés dela. Ela é delegada, braba. Ele é mais novo. E ele é o segurança dela. E ele ama essa mulher demais. Demais. Foi criado na igreja. Eu conheço ele desde pequeno. E ela é braba daquela que dá na cara de marginal. E ele é com duas armas. Uma na viria e outra na bunda. Para proteger ela, né? Então, a questão é o seguinte. O importante é que você encontre o seu porto seguro. Cuidado com a malequita, com o lobo. E esses lobos, às vezes, estão dentro da igreja. Hoje, todo mundo vai para a igreja e diz que é crente. Mas eu acho que crente católico é a mesma coisa. Hoje, né? A mesma coisa. Virou moda. É bonito assim. Mas tem que ver no mano a mano. Entendeu? Não adianta aquele crentinho todo certinho e você se passando fome. É melhor aquele caminhoneiro, mas um caminhoneiro que sustente você. Né? Então, que você encontre o seu porto seguro. O seu homem que se dê igual. Né? O julgo desigual é quando o diferente prejudica o outro. O diferente prejudica o outro. É o julgo desigual. A gente fala em julgo desigual, mas se casava na época de Jesus, homem de 50 com menina de 12 anos. Tá entendendo? Então, por isso que, às vezes, a gente tem que ponderar o que é julgo desigual. Será que, por exemplo, eu casar com uma mulher mais velha ou um homem mais velho é um julgo desigual. Se eu casar com um católico é um julgo desigual, um espírita. Né? E, às vezes, a pessoa mesmo faz um julgo desigual. Eu tenho um amigo meu que gosta muito de uma mulher. Essa mulher o odiou, ele só porque ele quer casar com ela. Ela é, ela corta dos dois lados. Ela é evangélica e espírita. Ele nem liga. Ele quer um porto seguro. Ele tá cansado. Ele tá cansado. Mas ela diz, não, ele não vai me aceitar porque ele é evangélico. Sim, mas ele aceita. Mas ele não vai. Experimenta, né? Rico com pobre é julgo desigual. Às vezes sim, às vezes não. Um homem rico casar com uma mulher pobre, mas tem que saber que tem mulher que é pobre na cabeça e pobre no coração. O julgo desigual depende muito. As ideias, objetivos, não tiver o mesmo objetivo, o ideal. Tá entendendo? É. Às vezes é um julgo desigual. Mas, na verdade, sempre vai ter, assim, um desequilíbrio, né? Sempre vai ter um desequilíbrio. Porque são famílias diferentes, pessoas diferentes, né? E, às vezes, mas a questão do julgo desigual, o que fazer? Pensar se algo vale a pena, né? É. É, a questão de estar no mesmo foco. Por exemplo, quando eu era solteiro, eu sempre fui doido, sempre fui doido para ter filhos, né? Por mim, eu teria 30 filhos. Já houve mulheres que disseram, não, eu dou tudo para você. Aí, você me dá filhos? Não. Sou ligada. Desliga? Não. Então, não me interessa. O objetivo, entendeu como é a coisa? O objetivo. Aí, às vezes, um homem rico casar com uma mulher pobre, é um julgo desigual, às vezes não é. Tudo depende de tudo e do fato concreto. Porque, às vezes, a pessoa puxa a mulher. Às vezes, um homem pobre casar com uma mulher rica, a mulher puxa o cara. E, às vezes, a mulher rica, o homem rico, fica julgando, fica desprezando o pobre coitado. Então, você tem que saber aonde entrar. Nessa questão do julgo desigual, só você e Deus podem entender. Eu acredito que pessoas problemáticas, que vivem brigando, eu acho que é o maior julgo desigual, né? Meu marido é mais novo que eu, cinco anos. A minha mãe é cinco anos mais velha do que o meu pai. Meu pai sempre foi doido por ela. Homens casar com pessoas da mesma igreja é bom. Não é ruim, não. Estou dizendo que é ruim, não. Mas, às vezes, você casa com uma inimiga. Você casa com um inimigo. Aí que eu acho que é um julgo desigual. Eu já namorei com pessoas da igreja que a amiga era um chuto no saco. Queria ficar corrigindo o cara toda hora e tal. Você está entendendo? Para mim, o julgo desigual era na mesma igreja, era. Mas, mulher tem que ser mulher, tudo bem. Mas, é um chuto no saco, não. Eu acho que o julgo desigual é isso. É o jeito da pessoa tratar a pessoa. É o jeito da pessoa conviver. E uma coisa, às vezes, compensa a outra. Entendeu como é a coisa? Peça boa sorte a Deus. E analise as questões. Se errar, levante-se e lute-se. No meu primeiro casamento, tive julgo desigual. Primeiro, casei nova, só para sair de casa. Meus pais. Meu ex-marido é mais velho que eu, nove anos. Me traiu. Olha só, ele é mais velho, nove anos, nem traiu você ainda. Isso não tem nada a ver com julgo desigual. Fui humilhado até o divorciei. Aí, foi uma questão particular sua. Sara, Pereira, Sara, por que você não responde? Eu conheço uma mulher que casou com 14 anos e viveu 75 anos com esse homem. E só se separou porque ele inventou de morrer com 96 anos. E é o casal mais querido que eu gosto tanto desse casal. Já foram pobres. Pobres de lascar. Ela casou com 14 anos, ele foi para a guerra. Voltou e fez 11 filhos nela. E ela vendia calcinha e vendia roupa na feira e ele batia tijolo com meu pai. Na caíra. Depois ele virou policial, depois virou oficial da polícia, depois foi aposentado como ex-combatente e morreu com 96 anos. Ela casou, tinha 14 anos. Com a permissão da mãe. E ele tinha uns 20 e poucos anos que ele já era do exército. Então, essa questão de julgo desigual vareia. Vá, vá, are, areia. E ela é uma loura linda, dos olhos azuis. Hoje ela tem 80 e poucos anos. A coisa mais linda do mundo. Quanto mais filha ela teve, mais linda ela ficou. Ela é da Companhia das Almas da Igreja Católica. é rezadeira e eu respeito muito ela. E eu gosto muito dela. E o marido dela gostava mais ainda. Entendeu? 75 anos de casado. E ele tinha uma diferença muito grande. Então, isso varia muito. Varia muito, muito, muito mesmo. Tudo depende do fato concreto. Se você for olhar exemplos negativos, tem de todo tipo. Para cima, para baixo, para de lado. Entendeu? Ah, eu me separei dele porque ele era rico, eu era pobre, eu era pobre, ele era rico. Existem exemplos maus de todos os tipos. Existem exemplos bons de todos os tipos. Que Deus te dê uma boa sorte. Que você procure um julgo igual. Agora, por exemplo, um julgo desigual seria o quê? Uma mulher muito trabalhadora e um marido vagabundo. Aí seria um julgo desigual. Está entendendo? Um marido muito trabalhador, mas a mulher que não gosta muito de trabalhar, mas se ela for uma boa mulher, ele leva no peito. Então, isso independe muito. Independe muito. Chegando à conclusão que cada um peça uma boa sorte a Deus para ser feliz e tomar suas decisões. E queira ou não, seja católico, evangélico, seja quem for, você vai ter que engolir sapo na vida e vai ter que administrar a sua vida. Pastor não vai administrar a sua vida. O que vai administrar a sua vida é você. E Deus. Pastor vai orientar a sua vida. Essas muitas assim, tchucca e tachaca, tchucca e tachaca, se você for atrás das famílias do pastor, dos filhos do pastor, e nenhum deles obedece. Entendeu como é a coisa? Você tem que ver, opa, rapaz, eu sou uma moça de 20 anos e o cara é um coroa de 40, assim, mas ele pode, ele tem condições de lhe manter, de lhe dar as coisas. É melhor do que um jovenzinho de 18. Está entendendo? Ah, mas eu quero um jovenzinho de 18 para peidar no meu sofá. Então, leva ele para peidar no seu sofá. Mas, eu vejo um jovenzinho de 18, mas é trabalhador. Aí, é outra coisa. Então, tudo depende de tudo. Tudo depende de tudo. e é você. Antigamente, quem escolhia seu casamento era seu pai, sua mãe, o rei, o papa. Agora, quem escolhe é você. Aí, o problema está nisso, que nós não sabemos escolher. Entendeu? Antigamente, você nem escolhia. Hã? Quando Maria casou com José, Maria casou na barriga da mãe. É muita-se poesia. E José devia ser um cinquentão, e Maria tem 12 anos. E aí? E aí? Né? Quem escolheu os casamentos antigamente eram os pais, na barriga. Você não conhecia seu marido. Você não sabia se ele tinha os peitão, você não sabia se ele era branco, se era preto, se era alto, se era baixo. Você não sabia de nada. Você vai casar com o filho de Tonhão. E pronto. Pronto. Você ia casar com o filho de Tonhão. Mas, hoje, a mulher pode escolher a quantos olhos. olhos de meus olhos. Eu quero um pedreiro, Alitéia. Hoje, a gente pode escolher tanto e acaba escolhendo errado. Né? Entendeu como é a coisa? Veja aí, casamento na época de Cristo que você vai se assustar. Casamento, em totó, na época de Cristo. Cada época tem sua espécie de casamento. Hoje, a mulher pode escolher, pode dar em cima, pode querer esse, aquele. Na época de Cristo, não era assim, não. Tu vai casar com fulano e pronto. Às vezes, a menina já nascia casada. A menina, quando nascia, ué, 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 pronto. Essa daqui vai ser a esposa do cara que já tem duas. Entendeu? Então, hoje, nós temos hoje no sistema de hoje que você pode escolher. Feliz a pessoa que encontra alguém que respeite e te ama. Ama as tuas qualidades e respeita os teus defeitos. Sem querer mudar. E te aceita do jeito que você é. certeza, você acertou na loteria. É verdade. Se a gente encontra uma pessoa que nos ama, então, quem tem amor na vida tem sorte. Né? Não diz a questão, quem tem amor na vida tem sorte. Então, que você encontra uma pessoa que te ama. Essa questão de julgo desigual, desigual ou igual, depende. Depende. se você encontrar um sheik árabe, né? Oitentão, setentão, você tem 20 anos e ele quiser casar com você, você casa. Ah, interesse financeiro é também. E não se mora. Antigamente, se casava por interesse financeiro na Bíblia. Né? Também, o cara vai casar para morrer de fome? Tem que ter um certo interesse. O cara tem interesse de ter mulher e ela tem interesse de ter homem. E assim vai. E que Deus nos dê uma boa sorte. Agora tem que pensar, pesar. Não vai muito para o beleza, para o engomadinho, certinho, certinho, até, presta atenção e peça sabedoria e iluminação a Deus. Tá bom? O julgo desigual, a gente não sabe bem o que é o julgo desigual. Eu mesmo não sei. Eu tenho uma noção, né? Quando vai começar a nova campanha, pastor? Esse mês ou no outro? Ah, lembrou, não foi Ana Maria? Ana Maria. Ana Maria lembrou. Olha, ninguém lembrou. Só Ana Maria lembrou da campanha. A campanha virá. Aguarde. É, temos que decidir. Naquela época, ninguém decidia nada, né? É. Naquela época, ninguém decidia nada. Não sabia nem com quem ia casar. É, e muitos casamentos antigamente eram feitos pelos pais, com interesses políticos e financeiros. E dava certo. Teve gente feliz em todas as épocas. E você será feliz nessa época também. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém.